Há grandes homens e mulheres do passado que fez uma diferença neste mundo, mas você é a melhor, sarou as nossas feridas e sempre nos cuidou, mas também revolucionou a matemática, foi campeão de basquete, conquistou os nazistas, tornou-se uma pintura famosa e tinha o tempo que você era a mulher mais forte do mundo. Descobriu terrenos novos e foi um grande líder das batalhas dos Estados Unidos e escreveu a declaração de independência sozinha. Mas você fez algo que é muito mais importante do que tudo isto, você criou três filhos que hoje estão ao seu lado e servindo o mesmo Deus. Mãe, mesmo que eu esteja longe de ti, quero te falar que te amo. Happy Mother's Day Oi mãe, é o seu filho do Brasil e hoje é um dia especial para você, um dia diferenciado, um dia de abraços, de beijos, de presentes. Mas já que não estou aí, eu decidi tirar um tempinho para escrever uma música para você. E agora, neste momento, eu vou cantá-lo e vou falar o que eu sinto no meu coração. E se tem algum filho ou filha que também está sentindo a mesma coisa, então pode cantar comigo, porque eu vou colocar a letra aqui embaixo para você cantar comigo. Tá bom? Essa música é chamada Uma Mulher de Deus. Mãe, tu sabes muito bem, porque a conhecer o nosso Deus, tu sabes muito bem. Mãe, andando com Jesus, é a sua paixão e sei Que tudo vai bem, com sua vida espiritual Mas sei que não é tão fácil Mas tu seguras nas mãos de Deus E pra onde Ele for Tu vais também Porque na verdade é A melhor mãe que existe A melhor mãe que existe Uma linda mãe Que me segurou Também segura Nas mãos do Pai Nas mãos do Pai Orando, meditando Na palavra de Deus Esta minha mãe Uma mulher De Deus Mãe, tu sabes muito bem O que a conhecer o nosso Deus, tu sabes muito bem OhMãe, tô muito muito bem OhMãe, é tanto com Jesus É a sua paixão eu sei Que tudo vai bem Estou nessa senhora Toda a vida espiritual Mas sei que não é tão fácil Mas tu seguras nas mãos de Deus E aonde ele for, tu vais também Porque na verdade és a melhor mãe que existe A melhor mãe que existe Uma linda mãe que me segurou Também segura nas mãos do pai Orando, meditando na palavra de Deus Esta é minha mãe, uma mulher de Deus Uma linda mãe que me segurou Também segura nas mãos do pai Orando, meditando na palavra de Deus Esta é minha mãe, uma mulher que te deu Uma mulher que te deu Uma mulher que te deu Orando, meditando na palavra de Deus Esta é minha mãe Orando, meditando na palavra de Deus Orando, meditando na palavra de Deus